Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir divulgada a reprogramação orçamentária e financeira para 2015. Quase 70 bilhões de reais serão economizados para garantir o crescimento do país. O governo federal aumenta a taxa cobrada sobre o lucro de instituições financeiras como bancos, seguradoras e administradoras de cartões de crédito. E ainda, campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em todo o país até o dia 5 de junho. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!